Música Estou aqui para apresentar para vocês como foi a concepção da parte visual do nosso projeto que entre outras coisas compreende o nosso disco Amposa Como tudo no projeto permeou coisas malucas, baseadas em realismo fantástico a gente comentando uma ideia de uma foto diferente, uma foto que não fosse muito convencional que de uma certa forma marcasse esse conceito do disco Quando o Fábio da banda mais trigo me procurou para a realização dessa foto ele me mostrou um esboço que seria várias pessoas, cada um em uma perspectiva própria cada um em uma gravidade própria Eu gosto muito de desafios como esse e é uma oportunidade bacana de fechar com chave de ouro essa ideia que eles tiveram no projeto Como a história do disco se passa dentro de um museu e é um museu onde as leis físicas de espaço e tempo, por exemplo, não se aplicam então com pesquisas de artistas plásticos, de fotógrafos, enfim a gente acabou escolhendo a casa de escadas do Escher o que esse quadro passa exatamente é que cada trecho, cada parte da escada, cada pessoa está numa gravidade diferente então a qualquer lado, se você girar o quadro, se você olhar por cima, enfim em qualquer lugar que você olha, você vai ver que tem um elemento que está certo tem uma gravidade que está certa e a gente quis aplicar isso com os cinco integrantes da banda e alguns elementos que estão nessa foto o que deixou o trabalho bem interessante foi os elementos que a gente usou para compor essa cena tinha uma parede, que ela tinha um buraco e saiu uma chuva de dentro dela que os integrantes estavam com guarda-chuva e essa chuva eu não queria utilizar um recurso de contador, fazer nada em 3D então para isso a gente fotografou mesmo a água, né, saindo de um chuveiro e na montagem, depois dessa cena do trocamento a gente deixou isso tudo como se estivesse fazendo parte do cenário outro elemento interessante também é o chá a gente tem um dos integrantes da banda servindo o chá para um outro integrante cada um está numa perspectiva então por isso esse chá tinha que fazer um trajeto até chegar na xícara saindo do burro para isso eu fotografei Coca-Cola e montei depois essa refrigerante que a gente fez espirando, uns splashes a gente montou e alterou um pouco a cor para ficar mais parecido com o chá para o tratamento de pele eu acabei utilizando uma técnica de HDR para deixar os poros bem evidentes cabelo, barba, tudo isso ficar bem ressaltado e uma pele que é olho nu, ela nunca pode ser vista então isso deixou mais fantasiosa a cena mais surreal, que estava totalmente dentro do que eles estavam pensando o ambiente onde os personagens estão seriam um museu que tem essa falsa realidade então eu me preocupei muito também com essa questão de parecer um ambiente uma sala de museu então para isso, para a gente simular essa sala eu acabei fotografando um cubo eu não queria fotografar uma sala de verdade porque seria um pouco difícil para eu trabalhar a questão de iluminação do que era chão, do que era terra a gente espera que quando vocês ouvirem as músicas do nosso Dispon Puzzle lerem as letras que vocês sintam esse clima do museu e realmente se sintam dentro de tudo isso que permite o nosso projeto muito obrigado tchau 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 tchau